Pois é, pessoal, segurança nunca é demais, não é verdade? E em dias como a Black Friday, isso é ainda mais importante, porque a gente sabe que os cybercriminosos também esperam por esse evento para aplicar os golpes. Então, a gente vai conversar agora ao vivo com o analista sênior de segurança da Kaspersky, o Fábio Assolini, para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão de segurança. Vamos lá, deixa eu colocar o Fábio aqui na nossa tela. Vamos ver se a gente consegue conversar. Fábio, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à nossa edição do Boletim. Boa noite, obrigado. Conversa, falando um pouquinho de como saber se um site é confiável ou não para compras da Black Friday. Sim, existem várias formas. A mais fácil é você fazer uma busca lá no Blacklist do Procon. Procon tem uma base de dados de sites de e-commerce que não são confiáveis você comprar. A outra forma é você fazer a pesquisa por sua conta. Então, já é prático que os sites que vendem na internet exibem lá o CNPJ, o endereço, e a partir disso fazer a sua pesquisa, ver se se trata de um site novo, com boa reputação, se ele tem muitas reclamações em sites como o Reclame Aqui. Então, você consegue fazer uma busca para saber da reputação desse site. A outra forma é pegar o domínio desse site, fazer uma busca lá no Registro BR para saber se trata de um domínio recente. Existem formas. Agora, se você não quiser ter muito trabalho, é mais fácil você instalar um bom produto de segurança no seu dispositivo, que ele vai te alertar caso o site seja falso. Tá certo. Olha, dicas importantes essas, não? Agora, Fábio, existe algum método de pagamento que seja mais seguro para essas compras online? Sim, existe. O cartão de crédito, mas não exatamente o número do seu cartão de crédito físico, mas sim o seu cartão de crédito virtual. Hoje, a maioria dos bancos, dos emissores de cartões no Brasil, eles oferecem essa opção de você gerar um cartão de crédito virtual, que esse número, ele será usado somente naquela compra específica. Esse é o método mais seguro. Para compras físicas, o método mais seguro é você pagar por aproximação, seja com o seu celular ou mesmo com o seu cartão, porque nessas transações também será gerado um número único, que será usado só para aquela compra. Nesses cenários, um fraudador não vai conseguir clonar o seu cartão e outras formas de pagamento existentes podem ser fraudadas, como até mesmo o PIX ou o boleto. Tá certo. Agora, Fábio, você tocou num assunto interessante. É esse pagamento por aproximação. De qualquer forma, a recomendação também é checar o valor antes, né? Sem dúvida, porque se você simplesmente pagar, aproximar lá e o valor inserido foi maior, o pagamento foi aprovado. Porém, o cartão ainda é seguro, porque em casos de transações fraudulentas ou em que você entre em desacordo com o vendedor, você pode pletear junto ao emissor do cartão a devolução do valor, o cancelamento da compra, que tecnicamente nós chamamos de chargeback. Isso é possível e não é possível em outros meios, como, por exemplo, quando você faz um PIX ou quando você paga um boleto. O PIX até tem um mecanismo de devolução que começou a valer nesse mês de novembro em diante. Ainda é um mecanismo novo, que muita gente não está a par, mas a impressão que eu tenho é que é mais burocrático. Com o cartão, isso já é conhecido, é um procedimento um pouco mais fácil. Tá certo. Agora, Fábio, os programas de antivírus, eles também protegem o consumidor na hora que ele está fazendo ali as compras online? Ajudam, sem dúvida, porque a partir do momento que você faz o clique, o antivírus vai analisar o site aberto, não importa se no seu celular, e vai verificar se aquele site está na base de sites maliciosos, de sites falsos, sites de phishing, que nós chamamos. Nós temos um trabalho aqui no Brasil de monitoramento dessas ameaças, porque são mensagens falsas que chegam por SMS, por WhatsApp, por propaganda que você vê na rede social, e o golpista sempre vai tentar chamar a sua atenção oferecendo um preço muito abaixo ao preço do mercado, ou, então, colocando uma promoção urgente que vai acabar nos próximos 10 minutos. Então, esses são os motes usados pelos fraudadores, e o antivírus, sim, no momento que você faz o clique, ele vai te aletar se aquele site é falso ou não. E, Fábio, os dados do cartão, quando você realiza uma compra, eles ficam armazenados em uma base segura, que seja, bom, segura contra vazamentos, por exemplo? Olha, para começo de conversa, eles nem deveriam ficar armazenados. Porque existem regras na indústria de pagamentos, a regra mais conhecida é o PCI, e uma dessas regras do PCI diz exatamente que a loja não pode armazenar o dado número do cartão, o pagamento é processado, junto com a empresa que intermedia o pagamento, ele é processado, ele é aprovado, e a empresa que está fazendo a venda não deveria armazenar esse número. Se ele está sendo armazenado, a empresa não está adotando uma boa prática. E aí acontece exatamente dos cartões serem clonados, serem acessados por um fraudador. Por isso a importância de você usar um cartão virtual. É, está certo. Mais interessante, mais seguro também. Agora, e se a pessoa percebeu que caiu num golpe? O que ela pode e deve fazer? Documente tudo. E-mails, tire print do site, da página, com a oferta, documente tudo. Porque se você fez a compra num site falso, é comum que esse site falso saia do ar depois de um tempo, quando já existirem muitas denúncias, ou quando a polícia começar a investigar o mesmo PROCON. Então, documente tudo, tire print, guarde tudo e formalize um boletim de ocorrência. E também, se você puder formalizar uma queixa no PROCON, isso é importante para que as autoridades passem, então, a investigar e tomar uma atitude cabível aí contra os donos do site, fazer investigação, etc. Tá certo. Bom, Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelas dicas muito importantes. Espero revê-lo em breve. Obrigado, boa noite. Boa noite para você também. Pois é, pessoal, essa época de Black Friday é isso mesmo. Todo cuidado é pouco. Então, temos que ficar atentos. E por falar em segurança, nós, do Olhar Digital, estamos preparando uma ótima surpresa para vocês. Em breve, nós vamos revelar o resultado da nossa parceria com uma das maiores empresas de segurança digital do mundo. Então, fiquem ligados, que logo, logo, vamos lançar mais um produto com a qualidade do Olhar Digital para vocês.